Hoje você vai comprar a moda evangélica a partir de 15 reais. Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás. Estou hoje aqui na Estilo Império da Moda, que fica na rua Rodrigues dos Santos, número 621, e a loja é a 19. E vim trazer oportunidade de negócio pra vocês aqui direto do Brás. Estou aqui com o Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, pessoal. Tamo junto de novo aí, pra glória de Deus. Hoje o Douglas vai trazer pra vocês aquela palavra do coração. É, estão me cobrando. Cadê as mensagens? Cadê as palavras? Siga a nossa rede social que você vai ver sem palavras lá, tá bom? Mas eu estava meditando na palavra de Deus, no livro de Marcos. Os evangelhos sinópicos dizem isso acerca da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com um guento caríssimo, chorou em seus pés e limpou seus pés com seus cabelos. Ela se humilhou perante Jesus. Alguns estudiosos dizem que era Maria Madalena. Porém, não vou afirmar se era ou não era Maria Madalena. Mas eu quero frisar a atitude que ela teve, viu? Com a atitude. Ela se dispôs de uma coisa valiosa que ela tinha, que era um guento caríssimo. Ela se humilhou perante os pés de Jesus e o fariseu que tinha recebido Jesus em sua casa, falou assim, ó, se ele fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher pecadora. E Jesus sabendo de todas as coisas, né? Ele falou assim, olha, qual é a pessoa que é mais perigada? Aquele que devia, aquele credor que devia muito ou aquele que devia pouco? Então, Jesus mostrou pra ele que ele tem poder de perdoar os pecados. Jesus tem poder de restaurar. Jesus tem poder de libertar e de transformar. Mas o que eu quero frisar é a atitude de adoração daquela mulher. Humildade. Humildade. Eu quero frisar a atitude dela estar disposta a se dispôs de dinheiro, de tudo que envolvia ela para se humilhar diante dos pés de Jesus. Então, quando você estiver em momentos na sua vida bons, médios ou ruins, você sempre tem que ter essa mensagem no teu coração. Se humilhe nos pés de Jesus, que Jesus vai te responder. Ele mudou a história daquela mulher e vai mudar a minha e sua vida também. Exatamente. E nesse ano eu quero profetizar que a minha vida e a tua vida seja transformada, seja abençoada. E que se você estiver com enfermidade aí, que você seja curado, liberto, transformado para a glória de Deus. Eu profetizo vida, eu profetizo saúde, eu profetizo bênção sobre a tua casa e a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios. Que as portas se abram. Que todo olho de tandera, ou eu costumo dizer tandera, é olho grande, olho de cobra. Seja arrepreendido contra a tua vida em nome de Jesus. Para mim e na tua vida. Que Deus abençoe. Cássia, é com você agora. É isso aí, pessoal. E sempre agradeço pelo pouco, tá? Que o muito há de vir. Isso, sempre agradeço. Eu agradeço por tudo. Em qualquer situação, seja grato sempre. Aqui, nós estamos aqui para a glória de Deus. E a gente tem que sempre agradecer por tudo, né? Momentos bons e ruins. Eu lembro uma vez que meu pai, ele tinha um grande açougue. Infelizmente, ele foi passado para trás e a gente comia carne direto. Aí, ele ficou sem nada. Minha mãe começou a vender ovos na rua. E eu comia ovo no almoço, ovo na janta, ovo no café da manhã. Ovo mole, gema mole, gema dura. E batido. Mas em tudo a gente deu graça. Minha mãe aprendeu a dar graça em tudo. E ela falava uma palavra que eu acho errada, mas na modéstia dela falava assim, Deus tarda, mas não falha. Eu creio que Deus entra e não me fala, ele chega na hora certa. E Deus chegou. Abriu uma grande porta de emprego do meu pai, numa botique de carne, que ele era açougueiro. E ele se deu bem depois. Se superou. Se superou. Ele superou o trauma de ter quebrado porque deram um golpe nele. Deram um golpe nele e não esperava isso. Eu acho que as coisas sempre acontecem como tem que acontecer. Se alguém der um golpe em você, se você perder alguma coisa, sai de uma coisa. Nada como um dia após o outro. Você reconquista, né? Dá graça a Deus e bora pra cima. É, eu creio que... Não querendo incumprir o assunto, mas eu falei pra minha irmã essa semana isso. As coisas acontecem como tem que acontecer. Quando acontece, a gente fala, nossa, meu Deus, não por que aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro. A gente fica chateado. Aquele interesse do coração da gente. Isso aconteceu comigo. Mas depois você acaba percebendo doido. Tinha que ser assim. Meu Deus, tinha que ser assim. Não teria que ser de outra maneira. Eu, minha mãe saiu pra rua pra vender óbvulos, né? Meu pai tava procurando emprego e conseguiu arrumar esse bom emprego. Através disso, eu aprendi. Olha só que a vida ensina. Ajudar minha mãe a lavar louça, a fazer comida. Eu cuidava da minha irmã. As mulheres passaram na rua e falaram, ó, menino cuidando de uma boneca. Com uma boneca. Era minha irmã, que era pequena, cuidando dela. Então, tudo aprendizado na vida. Sim, tudo. Tudo aprendizado na vida. Hoje, quando eu tenho tempo, não é sempre. Porque hoje eu dei já mais minha esposa. Mas hoje, se eu precisar, eu limpo o banheiro, lavo uma casa, faço uma bela de uma comida. Tudo aprendizado na vida. Os tomos nos levam a aprender. Verdade, verdade. Pessoal, ó, vou começar com esse conjunto aqui, ó. Que ele é sempre... Carro-chefe. Carro-chefe aqui na loja do Google, né, gente? É, vende bem. Isso aqui, ó, é Bate Caixa. É, vende muito. Bate Caixa, gente, ó. Ele é um trijunto, tá? Não sei se você percebeu, Caixa. Eu aumentei a regata, né? Eu percebi também que a calça tá bem mais larguinha, tá? A G2 tá bem mais larguinha. Pessoal, ó, ela veste o tamanho slim, que é o do M. Do M. Do M ao GG. Ao GG. Do M ao GG e tá apenas R$60, tem diversidade de cores. Olha, se você quiser comprar no plus size, que vai até o... G2. No momento, mas é bem grande, viu? É grande, gente. Olha o tamanho desse card, dando uma olhada aqui. Quase viram um vestido pra mim. Mais comprido que o ano passado. Mais comprido que o ano passado. E a regata também, tá? Sim. Pessoal, e está por apenas R$65,00 no plus size, tá? Isso aqui é venda garantida, Douglas. É, tem cortelha, pink, esse vinho que tá um vinho bonito, né? Chamativo. Cinza, areia, várias cores. Exatamente, ó. E eu vou falar de algo de começo pra vocês. Ele vai enviar pra vocês do canal a partir de três pecinhas, tá? Três pecinhas vai fazer lá tacar. Junta a mãe, parente e faz o pedido que a gente envia. Tem dois telefones pra te atender e por hora de chegada, porque vem muito número e tal. Tem um pouquinho de paciência que a gente vai te atender. A mãe e duas irmãs já dá pra comprar. Cada um compra um card. A corrente tá tão barato, gente, pra enviar. O fretinho fica bem baratinho. Tem um crédito que é de R$10,00. É a passagem da pessoa vir aqui. É, exatamente. A gente envia na sua casa, tá bom? Exatamente. Daí, pessoal, outra coisa. O Douglas tá com o lançamento desse casaco aqui, né, Douglas? Esse casaco aqui, gente, ó. Ele é muito chique, gente. MGGG pra você usar com vestido, pra você usar com saia. Top. Tem preço. Pesado, hein? É, bom, é bom. Ele é lambatida, tá, gente? Pega o acabamento dessa peça. Olha esse pelo na gola, que chique. Ó, é gola dupla, tá? Ah, Douglas, sai a gola. Gente, a gola sai. Se você quiser... É, porque se a pessoa não quiser usar o pelinho, fica sem pelo. Ai, mas fica chique demais com esse pelo. Olha que... Tem preto dessa cor. Um dia você sai com pelo, outro dia você sai sem pelo. Daí a pessoa vai achar que sai com um casaco diferente, tá? Olha. Esse casaco aqui, o Douglas tem cores dele disponíveis também. O tamanho M até o GG. Eu sei que tem essa cor aqui, o rosê, né? O caramelo, o preto, né, Douglas? É, essas três cores no momento. E esse casaco aqui, ele custa R$160,00, gente. Por quê? Caça do Valor. Por quê, ó? Uma peça pesada, uma peça diferenciada, quente. Boa. Você quer investimento. É. Investimento. Não é só pra um ano, né? Não. Outra coisa. Ai, Caça, eu quero só um casaco, como eu faço? Esse casaco que eu envio a partir de uma peça. Envio? Ah, Douglas, eu quero só esse casaco que eu envio pra você. Envio. Em todo o Brasil. A partir de uma peça assim. Ah, é por isso que eu falo. Aqui é oportunidade de negócio. É. Aqui ele tá pra ajudar vocês, pessoal. Inclusive, você quer iniciar seu trabalho. Presta atenção. Tá desempregado. Tá parado e quer uma oportunidade de emprego? Pega o meu cartão. Não só o meu, de várias outras pessoas também, que eu só não sei pra todos. Divulga o catálogo. Faz seus pedidos e entrega. Preste atenção, gente. Não vende fiado. Se você for vende fiado, pega o valor que você pagou na mercadoria no mínimo. Uma entrada. Tá bom? Pra que você não quebrar, porque eu quero ver você feliz. Tá bom? Exato. Porque no começo a pessoa vai, ah, me vende, você é meu amigo e tal, depois não paga. Aí você fica frustrado. Pelo menos você recebeu a entrada e não perdeu. A maquininha de cartão tá tão fácil, né? A pessoa pode parcelar. É muito prático. Então, olha. Oportunidade de emprego pra você. Ah, Douglas, mas e quando a pessoa não tem dinheiro? Marca o dia que a pessoa vai ter o dinheiro, você entrega a mercadoria e pega o dinheiro. Marca o dia. Dá uma olhadinha nesse casaco aqui, ó. Os detalhes dele. Gente, que peça maravilhosa. Uma peça muito chique, tá? Olha os botões dele. Olha a parte de dentro dele toda forrada. Olha o bolso dele. É um bolso bem grande, tá? Gente, é uma peça linda, né, Douglas? Top. Linda, linda, linda demais. Eu já sei quem vai pedir um. Olha isso. A patroa. É, nem imaginei. Eu ia falar isso agora, mas eu tô com a transmissão de pensar. Ela vai ver o vídeo quando sair e vai falar, eu quero um. É maravilhoso, maravilhoso. A costura dele é perfeita. E a lambatida, a lambatida é quente. Fala dessas blusinhas aqui, Douglas, agora. Gente, a caixa réu. Eu mandei, eu aluguei uma máquina pra fazer essas caixa réu. Porque a máquina pra fazer uma caixa réu dessa é R$240,00. Eu aluguei uma, né? E tô fazendo essas caixa réu no preço bom, tá? Eu falei o desenho que eu queria pra pessoa, a pessoa tá fazendo pra mim. Preço bom, atacado, R$22,00, várias cores, tá? Tem branca, tem mais cores, tá? Porque não vai dar pra mostrar tudo agora. Tá, olha. Mas a gente manda a foto pra você. Ela velha até o GG. Tá linda, gente. Olha a branca como tá maravilhosa. Ah, se você não me atenta em você, você daí, né? Não, serve. Serve. A lã, né? A lã estica, gente, ó. É lã mesmo. Olha isso, ó. A lã estica, tá? E não é aberta, não, a trama dela, viu? Não, não. É bem fechadinha, tá? E é bem grossa. E olha essa gola dela. Uma peça que você usa há muito tempo. E tá diferenciada também esse ano. Tá bonita, hein? É, tá caprichada. E tem cores, várias cores disponíveis. Eu tenho a de R$16,00 também, que é aquela base de lã também, tá bom? Deixa eu falar sobre ela. Ô, Douglas, várias cores. Qual que é o valor dela? R$22,00 pra os seguidores da Cassia, tá bom? R$22,00 apenas, pessoal. R$22,00 apenas. Lembrando que o Douglas envia a partir de três pecinhas, tá? Mas eu sei que vocês vão querer o casaco. O casaco a partir de uma peça. Mas peça o casaco, peça o conjunto todo, né, Douglas? É, isso mesmo. Pessoal, agora vamos falar de TED, né? Que é a sensação do momento, né? Ó, lançamento aqui na Estilo Império da Moda. Eu coloquei esse de coração já pra chamar a atenção de vocês. Como tá lindo. E é difícil achar colorido assim, né, Douglas? Tem bastante cor. Geralmente o pessoal acha assim, ó. No liso, tá? Que tem também a opção aqui na loja. Ele tem gola. Ele tem golinho, ó. Tem toca, tá? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Ó, tem a toca. O punho. E tem gente que não faz o punho. Tá, pessoal? A maioria não faz o punho. Aqui tem punho, ó. Diferenciado. Deixa eu mostrar aqui no manequim. Vem cá. Olha isso. Ó, o punho. E tem cores disponíveis. Olha isso aqui, ó. Olha quanta cor que temos disponível. Tem preto também, tá? É assim, é difícil achar. Tem preto liso? Tem preto liso. Tem preto liso também. Caramelo de coração. Gente, olha cada cor. Linda, linda, linda. Agora, quanto, pessoal, quanto você vai fazer esse TED na promoção, Douglas? Gente, vamos fazer 40 reais pra agradar o povo. Vamos. 40 reais pra vender barato, pra você pedir agora, tá bom? Pra você revender, pra você ganhar dinheiro. Chama no zap aí, que ele vai colocar aí no link. Entra no nosso Instagram, tá bom? Isso aí, pessoal. Você que tem o sonho de ter um TED, eu tinha vontade de ter um TED, Douglas, você acredita? E eu não tinha ainda, é verdade? Não é verdade, câmera? Verdade. O Douglas vai realizar o sonho de vocês. A 40 reais, enviando a partir de três peças. Aproveita que é promoção pro tempo limitado, tá? Acabou o estoque? Acabou, gente. É, então chama no zap. Então tem que correr, pedir, ó. Correr rapidinho e já peça o seu. Porque enquanto a gente tá vendo essa promoção, então chama correndo. Fala assim, Douglas, eu quero. Eu quero. Escreve lá, eu quero. Eu quero o TED, eu quero o TED. Fala assim, eu já quero o TED, eu já mando o link pra você. Escreve ali. Eu quero o TED, Cátia. Eu quero o TED, Douglas. Já envio o link pra vocês na hora. Pessoal, vem no TED, viu? Vem no TED, tá barato. Quarentinha só. E eu também vou ter um modelo mais curto com zíper. Vai estar no Instagram e no catálogo do WhatsApp eu já vou colocar já hoje, tá? Aqui já saiu a sua, eu vou colocar hoje pra você. Então você vai lá, acessa o nosso número e você vai salvar lá e vai ver no catálogo e no Instagram as fotos dos TED, tá bom? Dos dois modelos. Tá ali qual, tanto deles como um do outro, tá bom? Segredo. Fala abaixo. Trinta e cinco reais, tá bom? Trinta e cinco. Fala abaixo. Não fala pra ninguém. É preço bom, viu? Pessoal, já conta da onde você tá vendo esse vídeo que a gente vai amar saber. Já deixa aí já também seus comentários, tá? O lançamento aqui, gente, que eu falei pro Douglas, Douglas, você arrasou. Eu amei. Amei de verdade. Essa saia em alfaiataria, ela vai vestir do slim até o plus size, gente. Olha aqui, ó. Olha, isso aqui tá usando muito. Tá na moda. Olha isso aqui, tem um passador de cinto, zíper. Olha esse bolso. Gente, cabe o celular, ó. Ainda sobe espaço. Obrigado. Um bolso super grandão. Olha isso. Olha essa peça atrás. Esse não é o maior tamanho, tem um tamanho a mais que esse, tá? Tem maior que esse? Tem. G3. Eu tô falando pro Douglas, gente, ó, que eu uso o G2, né? Tá folgadinha ainda, né? E se fosse que tivesse G1, você viria o G1. É. Tá? Então ela tá no tamanho ideal, gente. Ideal, tá? Pessoal que comprar o G3, pode comprar tranquilamente, não vai vestir super bem. Fora isso que não aperta, tá? E ela é aquela alfaiataria que ela tem elastano. É boa ela. Tem elastano, ó. Olha isso, gente. Fala pro pessoal as cores, Douglas. Ó, eu fiz dessa cor, que é, acho que é um caramelo, né? Um caramelo. Areia. É a cor da tendência da moda, preto, verde bandeira. E vai sair mais cor, que eu não tô lembrando. Gente, eu falei pro Douglas, já guarda uma preta pra mim. Já guarda uma preta. Eu queria uma de cada, na verdade, mas não posso, né? Então uma preta já tá bom. Gente, tá muito linda. Fala pro pessoal o valor que você vai fazer essa saia. Gente, a Slim, eu vou fazer loucura. Sem cinto, tá? Sem cinto. Um cinto aumenta cinco reais, se a pessoa quiser cinto, tá bom? Quem gosta de cinto, eu não gosto. É. Eu gosto sem cinto. Melhor sem cinto, né? Que a pessoa coloca cinto a gosto, ou nem coloca cinto nesse caso. Ou nem coloca cinto. Promoção. Pode falar? Slim, fala pessoal, Slim. Quarenta reais. Plus, cinquenta reais. Aqui é o tamanho? G3. Mas eu vou fazer um desconto a mais pra você. Você que falar, eu ouvi, eu assisti o vídeo da Cassi, quarenta e cinco reais. A plus size? Plus size. Gente, é de graça. Eu vi por aí, ó, nesses shoppings, a oitenta, noventa, até cem reais. Ele tá vendendo uma plus size a quarenta e cinco. O que que é isso, gente, de graça? Nem o tecido paga. Não é atacado, tá? Acima de três peças também, tá? Não, sim. É sempre atacado, tá, gente? Varejo é cinco reais a mais. Varejo muda o valor, tá? Acima de três peças. No ônibus, isso são cinco peças, porque a gente não cobra pra enviar, tá? A não ser que isso seja muito longe, porque eu tenho que pagar a carreira, né? Porque tem gente que pede pra gente entregar, nossa, é longe. Aí a gente cobra o carreiro, que é quinze, vinte reais. Ah, mas aí a pessoa tem que ter consciência disso também, né? É, porque se for aqui na redondeza, que a gente tá no centro de tudo aqui, né? Ó, o braz, é todos, aí a gente não cobra. Mas se for muito longe, eu tenho que pagar pra pessoa levar, né? E o que fala desse super lançamento aqui na Estilo Império da Moda? Aqui você anda realmente na moda, pessoal. Olha isso. Uma saia em couro fake, tá? Vistinho até que tamanho Douglas. É o G3, viu? Ela tá grande, viu? Tá grande, gente. Ó, essa é uma G2, tá, ó? Ela ficou um pouco larguinha em mim ainda, tá? Eu falei pra você que a G2 serviria pra você. É, serviria. Olha que peça maravilhosa. Fala, pessoal, o valor, Douglas. Essa daí tá cinquenta a slim e cinquenta e cinco a plus. Ó isso, ó o celular, some lá dentro, gente, do bolso. Eu quero falar também o detalhe do racho. Não vai te atrapalhar pra você ir pra igreja. Tranquilo. É, entendeu? Tranquilo. Porque tem gente que não tem noção e faz o racho lá em cima. A pessoa não vai poder sair pra ir pra igreja. Essa você anda tranquilo, tá, gente? Ó, se percebe, tá? Não tem problema, não. Se colocou a sandália, tá maravilhosa. Fala dessa saia aqui, Laura, Douglas. Saia de tule, gente. Preta, rosa, areia. Até o G3 eu trabalho, tá? A slim 35 plus size 40. Exatamente. Vamos falar pro pessoal reforçar o valor dessa saia, Douglas? Saia de couro, olha. Cinquenta reais a slim, até o GG. E a plus, cinquenta e cinco. Pra vender rápido. Exatamente. Já tá vendendo bastante. Aqui ele dá oportunidade de negócio pra vocês, tá? Agora, sobe ali em cima a câmera e mostra pro pessoal quanta peça o Douglas tem. Eu tenho saia de 4% também, tá, pessoal? Lembrando que toda semana chega novidade, né, Douglas? Direto chega novidade. A gente tá trabalhando muito, pessoal. Os cortador, coitado, falam. Meu Deus, que tanta coisa é essa. A gente tem que trabalhar, né? Exatamente. Não pode ficar acomodado, né? Olha a cor daquele trijunto, gente, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Olha que cor maravilhosa esse modelo. Tá lindo, tá? O conjunto de moletinho. Vai ter lançamento também dele essa semana. E tem aquele lá que você já fez o vídeo. Procura os vídeos da Cássia da Estima Império. Eu quero que você me convide a voltar então semana que vem aqui, mostrar pro pessoal as novidades. O conjunto de moletinho tá lindo. Aquele verde lá que eu vou filmar agora, ó. Olha aqui, meu Deus. Olha aí. É lindo. Aqui tem muita peça, né, Douglas? Saiu a cartaria, vestido. Ah, entendo o trabalho. Ninguém faz direito, tá? O pessoal fala, eu fiz uma operação com você, sabe? Sim. Eu fiquei uma semana e meia fora. O menino falou, como que você consegue? Como que você consegue? Eu falei, a graça de Deus. Por quê? A gente trabalha aqui, a gente chega de madrugada, vai na fábrica, o pessoal lá dá uma diretriz nas coisas, costureira, se preocupar com os pedidos, e ainda vai pra adorar a Deus a igreja. Amém. Não pode deixar de adorar a Deus, né? Hora de madrugada. A vida é... Chama o Douglas perto das redes sociais dele, que ele tá sempre ao vivo. Vamos lá dar uma olhadinha nele de vez em quando. Ah, a gente tá em TikTok, tá em Kawaii. Procura lá, Douglas Putina e Bersa, tá bom? Pessoal, dá uma olhadinha. Aquele vestido ali, ele é maravilhoso, Douglas. Foi um vestido lindo. Ah, você pegou um dele, né? Ele verde, né? Fiz vídeo com ele verde. Ah, esse verde... Ah, esse vestido com cardigan também... Gente, barato. Para aí. Olha aqui pra mim. Barato. Atenção. Dá um negócio lá, tá de mim, isso no vídeo. Barato. Chuta o preço, Cássia. Eu não sei. Não, se você fosse comprar por aí, quanto você acha que sairia? Eu acho que uns R$80. R$50 aqui, tá, pessoal? R$50, o Slim. O GG veste até R$48. O Plus Size, G2, que veste até R$50, R$52, R$55. Chama no zap. O G2 ficou largo em mim. É, porque é grande. O G2 ficou largo em mim. Deixa eu falar aqui pra você. Aceita o cartão. Manda o link cartão, o link pra tua casa, tá bom? Você paga na comunidade do celular, no cartão. Parcelo também. E pra mim terminar, deixa eu falar aqui. Qual que é o horário que você tá aqui, Douglas? Das 5 até as 14. Pra mim terminar, envia o correio, tá bom? Pra todo o Brasil. Transportador e ônibus. Transportador e ônibus. E nós temos a loja lá no Valtier. Gente, tá linda a loja. Valtier Premium. Vai lá visitar no Valtier Premium. Loja 1019, primeiro andar. Sobe a escada rolante, vira direita, direita. Pessoal, dá uma olhadinha nessa saia aqui. Ela é em linho, né, Douglas? Bolso, cargo na lateral. Bolso, cargo na lateral. Diversas cores. Diversas cores. A Cássia vai colocar outro vídeo, porque esse vídeo não vai dar mais tempo. Mas ia ficar top você essa daí, Cássia. Olha que saia linda, gente. Tem até o G3. A G2 dela tá bem grande. Fala, pessoal, o valor dela. R$35,00 o Slim, R$40,00 pro site. Gente, essa saia fica top. Mas pega, chama no Zap e pega o catálogo, vai ter essa foto na modelo. Tá top, top, top. Fica muito linda no corpo. Já tô fazendo uma nova remessa com mais cores, tá bom? Então, aproveite a promoção. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Me diga de onde você é, né? Exatamente. Me diga de onde você é. E também, ó, aproveite. O Deus das mães tá chegando pra você ganhar dinheiro, gente. Se antecipe. Tem a mercadoria novidade, tá bom? É isso aí, pessoal. Gosto, que é peças lindas, maravilhosas. Direto do fabricante aqui, ó. Tilo, Império da Mota.